Beleza, minha gente, boa tarde. Estamos aqui na cidade de Areia, na Paraíba, Breche Paraibano. A gente vai andar aqui pela voz antiga da cidade. Bora iniciar o vídeo aqui. A gente vai com vocês até lá embaixo. Olha aí o estado de areia no Breche Paraibano. A gente vai subir lá aqui. Gente, canal por aí pelo sertão. Estamos mostrando aí essa bela cidade que está do Breche Paraibano. Está daí com 178 anos, né? Para se ter uma ideia, a data aí é uma espação de 1846. Então a gente vai juntar com vocês aí. Mostrando para vocês a cidade de areia. A cidade histórica aí tem filhos ilustre aí, como por exemplo, Pedro da América, o pintor, né? Que foi o quadro aí do Grito da Independência, né? O famoso pintor. A gente vai subir por aqui. Mostrando a parte antiga de areia na Paraíba. O que é o Breche Paraibano? Gente, fantástica essa cidade, porque ela preserva o casario antigo aí. A gente vai mostrar para vocês aí a estrutura aqui do casario caminhando. A gente vai mostrar para vocês aí a estrutura aqui do casario caminhando. Olha só esse freio daí, olha. Cidade de areia na Paraíba. Cidade de areia na Paraíba. Olha só. Vamos passar para esse lado aqui. Olha só isso. Para ir daqui, minha gente. Essa difícil aqui é antiga. Aqui possuindo hoje uma escola Olha aí que Bonito Mostrando pra vocês aí A cidade de Areia Essa cidade era tombada Tem um infante Devido ao seu ativo bem conservado Olha aí vamos Estamos aqui de frente de uma antiga igreja Vamos pra cá Olha o Mr. Gnoss, igreja É antigas, viu Jair Vou me aproximar aqui Gente, canal por aí pelo sertão Olha essa igreja aí, ó É no momento está fechada a gente vai Olha aí Por aqui Olha só aí Muito bonita essa igreja Vamos descer por esse lado aqui, gente Você Andar pela cidade de Areia Agora fica meio que você volta ao passado A gente está aqui na lateral da igreja, ó Olha só O segredo aqui é o seguinte O pessoal é... O supo preservar, ó Olha só Gente, olha só esse prédio aqui, bem conservado O nome Mileneu, olha lá em cima. A gente vai subindo aqui com vocês. Canal por aí pelo sertão. Olha aí que... A gente segue mostrando para vocês aí. Aqui é a Rua Antiga de Areia. Está localizado no Brecho Paraibano. Como eu falei lá atrás, a areia é conhecida aqui pelo... Pintor Pedro Américo também. Pintor Pedro Américo. Pintor Pedro Américo. Gente fantástica. Cidade de areia na Paraíba. A gente vai mostrar para vocês aí. Caminhando pelas ruas antigas aqui de areia. Vamos... Aqui possui uma... Secretaria de Educação, bora... Olha só o casario bonito aí. Olha só o casario bonito aí. Vou mostrar aí para vocês. o canal por aí pelo sertão mostrando aqui ruas antigas da cidade de Areia, na Paraíba olha só aí, já fez a difícil, já digo olha aqui, bolita, espéita, que é mal município gente fantástica você caminhar por aqui, porque você vê que é um casalinho todo antigo, não é? está tudo conservado, vai mostrar aí para vocês o canal por aí pelo sertão está em areia, presto Paraíba gente, cidade fantástica a gente está pegando a parte antiga do casalinho antigo da cidade de Areia, na Paraíba olha aí, olha aí, valeu, tchau olha só gente, agora eu estou aqui no centro vocês veem aí, é tudo bem conservado, casalinho e a gente segue aí mostrando para vocês aí estado de areia olha aí que bonito esse pé ali olha aí Gente, imagina essa cidade Olha só aí, aqui o pessoal super preservado Gente, olha só esse prédio bonito aqui Você viu que o pessoal ali funcionou na loja Direto do mesmo, mas preservaram a fachada Vamos mostrar mais Eita, cara, o prédio bonito, olha Olha onde você gira a câmera Na verdade, gente, toda a prefeitura era pra fazer isso Mas, a gostar do pessoal não liga não Mas, tô mostrando pra vocês aí Olha esse belé de piso aqui, ó Aqui temos aí um Um busto aqui do Pedamer Como eu falei pra trás, pra lá pra trás, né Aqui é o seguinte, esse É um personagem aqui muito conhecido Não só em Arema, em todo o Brasil Ele foi que pegou o Guadaídu O tipo da Independência aí Vou mostrar aqui pra vocês Praça P da América, Renato Vamos mostrar mais alguma coisa pra vocês Sobre esse edifício aqui Olha aí que prédio bonito isso aqui Olha aí que prédio bonito isso aqui Vamos dar uma olhadinha aqui nesse prédio Que tá fechado, ó Caminhando pelas ruas antigas Olha aí, gente Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. vou deixar alguns imagens com vocês galera, forte abraço fiquem na companhia do seu Deus cada um de vocês porque onde ele está nada falta fiquem na companhia 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 e aí 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 e aí